Eu lancei uma enquete lá no meu Twitter sobre o vídeo de hoje, se vocês preferiam que eu falasse sobre a próxima luta do Damian Maia ou sobre Rory McDonald e o Bellator 220 e quase 300 votos depois, com mais de 60% dos votos, o Bellator venceu. Movimento, aliás, que vai na direção das muitas e muitas mensagens que eu venho recebendo desde sábado para falar sobre o evento de Scott Coker. Então, se vocês aumentam a demanda, eu sou obrigado a aumentar a oferta. E acho bacana que vocês peçam e queiram ouvir falar mais sobre o Bellator, o One FC e outros eventos de MMA a não ser o UFC. Então, se tiver interesse, eu vou fazer. Mas vamos ao que interessa. A luta principal do Bellator 220 que rolou no último sábado em São José, Califórnia, foi entre Rory McDonald, ex-desafiante número 1 do UFC e o veteraníssimo-íssimo John Fitt, valendo vaga na semifinal do GP dos meio-médios e o cinturão da categoria. Porque como o Rory é o campeão, toda luta que ele participar tem o cinto em jogo. Isso quer dizer, claro, que o grande vencedor do GP até 77 quilos obrigatoriamente será o campeão da categoria. Para começar, o resultado. O empate majoritário. Dois jurados marcaram o empate e um marcou a luta para o John Fitt. Eu confesso que quando assisti, depois que a luta terminou, eu fiquei com a impressão que o John Fitt tinha vencido. Pasmem. Mas depois, analisando certos pontos, eu vi que dois rounds foram mais pro Fitt, dois rounds foram mais pro Rory McDonald e tudo se resume ao quarto, em que o Rory deu uma balançadinha no Fitt, mas o Fitt fez todo o resto. No final das contas, eu sinceramente acho que 47-47, um empate, não é um mau resultado, não é injustiça. Mas o outro resultado justo, na minha opinião, seria a vitória do Fitt, não do Rory, que mantém o cinturão e avança no GP. Quando o campeão não tem o cinturão tomado, ele segue no posto. Como a gente já viu no UFC acontecendo com Tyron Woodley e Stephen Wonderboy Thompson. Mas a luta em si não foi das mais emocionantes. A gente viu o John Fitt vintage, né? O carrapato humano, aquele que falavam que é a cura pra insônia, tentando neutralizar o seu adversário via wrestling. Talvez até mais interessante do que a ação em si foi a entrevista pós-luta do canadense. Rory McDonald disse o seguinte, abre aspas. Está meio difícil de apertar o gatilho. Eu não tenho mais aquele instinto de assassino. É muito complicado explicar, mas estou hesitando um pouco agora. Não sei o que dizer. Não foi a minha melhor performance. Como homem, eu sinto que Deus realmente me chamou. E sabe, ele mudou o meu espírito e o meu coração. É preciso ter um certo espírito pra vir aqui e machucar outro homem. Eu realmente não sei se tenho a mesma motivação de machucar outras pessoas. É confuso, mas eu sei que Deus tem algo guardado pra mim. Ele estava falando comigo hoje e sei lá. É uma sensação estranha. Caso o Rory não estava tendo de fato uma epifania, ou pra quem não acredita tanto no metafísico, é bem fácil de compreender tanta confusão e frustração. O cara está vindo em sequência das duas piores atuações da sua carreira. Pra quem não lembra, na última rodada ele foi massacrado por Guegar Moussassi. Claro, subiu de categoria. Tentou o cinturão até 84 quilos. Moussassi é um ex meio pesado e a diferença de tamanho ficou muito clara. E o Moussassi, claro, também é um monstro. Fez de gato e sapato. E o Rory nunca havia sido dominado daquela forma. Ele foi nocauteado pelo Carlos Conde. Ele estava vencendo dois rounds. Foi nocauteado no último. As duas lutas com o Rob Lawler. Uma decisão dividida. Outro foi aquela batalha encarniçada em que ele quase nocauteou o campeão também. A luta com o Stephen Wonderboy Thompson foi um pouco mais morna e agora ele sentiu de fato que é estar do outro lado da espada. Até porque o Feet de 41 anos, 12 anos mais velho, era muito, mas muito zebra pra essa luta. Até porque também tem uma pequena diferença de tamanho e a gente nunca viu o Rory sendo neutralizado de fato por um grappler. Você pega o Damian Maia como régua, por exemplo. John Feet foi John Fitchado pelo Damian Maia, que mochilou e dominou as ações no solo. E o Damian Maia não conseguiu fazer isso com o Rory. Ele até botou pra baixo no primeiro round, mas depois não conseguiu mais quedar e apanhou em pé durante o segundo e o terceiro round e perdeu. Mas vamos lembrar aqui que o John Feet, apesar de ser controverso, muitos fãs não gostam dele, não é nenhuma baranga. Ele vinha de sete vitórias nas últimas oito lutas chegando pra esse sábado e saiu do UFC 14-3-1. 14 vitórias, três derrotas e o empate pro BJ Penn. Chegou a ser o desafiante número um dos meio-médios, levou um vareio do Jorge Sampierre, é verdade, mas eliminou quase todo o resto da competição que enfrentou no maior evento de MMA do mundo. A quilometragem também já pode estar fazendo mal ao Rory, que apesar de ser relativamente jovem pro esporte, 29 anos, começou a lutar profissionalmente com 16. Isso mesmo, seus pais tiveram que assinar um atestado, uma espécie de emancipação pra ele sair da porrada sendo menor de idade. E de lá pra cá são batalhas das mais pesadas. Oito rounds com o Rob Lawler, cinco rounds com o Stephen Wonderboy Thompson, cinco rounds com o Douglas Lima, mas cinco rounds agora pode ser que comece a estar pesando já para o canadense. Eu sempre digo que quilometragem às vezes é muito mais importante do que a idade. Você pega caras como Daniel Cormier com 40 anos, Romero com 42, que só começaram a tomar porrada, trocar soco com mais de 30 anos, porque fizeram todo o circuito no wrestling e migraram pro MMA mais tarde. Em entrevista subsequente ao site MMA Fight, seu treinador Fira Zahrabi ainda deu um insight maior. Disse que o cara tá amadurecendo, tá ficando mais velho, agora já tem dois filhos, não é mais aquele cowboy irresponsável, né, de não ter nada a temer. Tem uma preocupação grande com a sua saúde mental depois de ter tomado tantos golpes, né, o Rory que tem um estilo de jogo muito agressivo e absorve bastante também. E também tem o problema do corte de peso. Segundo o Firas, o Rory já tá com muita dificuldade de bater 77 quilos, que esse corte foi miserável, que ele se sentiu muito mal antes da luta. Então, depois da luta, depois de tudo isso, com as emoções afloradas e vindo uma pergunta sobre o seu futuro, ainda mais sabendo que a próxima luta do GP seria no dia 14 de junho, seis semanas depois, fazer o corte de peso de novo e lutar mais, talvez, cinco rounds com o Neyman Grace, né, pra ver quem vai pra final com o vencedor de Douglas Lima e Michael Page, o bichão desabou ali em forma de desabafo. Mas hoje ele já retificou a situação com posts nas suas redes sociais, abre aspas. Pra deixar claro, eu não estou me aposentando da minha carreira profissional de MMA, eu vou seguir em frente no torneio e competir com o Neyman Grace em Nova York, no Madison Square Garden, no dia 14 de junho. Na sequência, o seu patrão Scott Coker tuitou o pôster pronto desse card, que vai contar com duas disputas por cinturões, além de Rory e Neyman, Daryl Caldwell, e que hoje Rory Gust valendo cinturão até 61 quilos do Bellator, uma revanche, já que o japonês finalizou o americano lá no Ryze, e também tem Lioto Machida versus Cheo Sonnen. Se a declaração pós-luta é um forte indício de que, apesar de não parar agora, a carreira do Rory McDonald não se estenderá muito mais, só o tempo dirá. Pode muito bem ser que ele só está topando seguir em frente pela grana. Ele fez 200 mil dólares contra o John Fitt, vai fazer mais 200 mil contra o Neyman Grace, e o grande vencedor desse GP leva 1 milhão de dólares de bolsa pra casa. Ou seja, ainda esse ano o Rory pode fazer mais 1 milhão e 200 mil dólares e um bom pé de meia pra se aposentar. Mas também é como eu sempre digo, o MMA é um esporte extremamente duro, difícil, impiedoso e até ingrato. Se você estiver 100% motivado e com toda a sua força de vontade trabalhando a seu favor, já é muito difícil. Imagina cheio de dúvidas, mais ou menos afim, questionando a natureza do esporte. O histórico mostra que quem está com esse mindset geralmente não tem muito sucesso na sequência. Mas de toda forma, torço pra que o Rory McDonald tenha paz de espírito continuando ou parando. E como sempre, claro, esses são apenas os meus dois centavos. Vocês pensam diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O vídeo sobre o Demi Amaya foi o perdedor da enquete, mas vai ao ar amanhã. Então não percam nenhuma resenha aqui do canal. Fechou? Até a próxima. E aí Eu vou teantar